O Instituto de Assistência Social dos Servidores Públicos do Estado, IPASGO, existe desde 1962 como uma autarquia, um órgão público com regras estabelecidas pelo Estado. Com a mudança da natureza jurídica, passa a ser regulamentado e fiscalizado pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, e a ser gerido por uma diretoria executiva, terá autonomia financeira e administrativa. A mudança é uma determinação do Tribunal de Contas do Estado. O IPASGO tem hoje pouco mais de 596 mil usuários. Eles passam a ter acesso a 597 procedimentos médicos que hoje não integram a tabela do IPASGO. Vão ser incluídos também, por exemplo, a colocação de órteses e próteses para a reabilitação. Além de ampliar o rol de cobertura, o novo modelo, se aprovado, permite a inclusão de pais, irmãos e outros parentes como dependentes. Hoje, o IPASGO tem 3.089 prestadores credenciados em todo o Estado. São médicos, fisioterapeutas, psicólogos, 841 clínicas, hospitais e laboratórios conveniados. Tem 239 servidores efetivos e 586 terceirizados. O destino deles ainda não foi definido, porque com a mudança, os funcionários passam a ser contratados em regime de CLT. A conversão para serviço social autônomo deve acontecer até o fim do ano. No próximo dia 10 de abril, deve ser realizada uma audiência pública para debater as mudanças com usuários e servidores. Só depois disso, o projeto de lei será encaminhado à Assembleia para ser apreciado pelos deputados.